Na manhã de hoje, a Polícia Federal, em conjunto com o Ibama, fez a retirada de uma construção que, segundo eles, é irregular, feita por invasores que ocupavam ilegalmente um pedaço de terra indígena ali no Morro dos Cavalos. Dá pra ver que a construção é completamente improvisada na região de Palhoça. No local, foi constatada uma edificação construída que configura posto terreno ilegal com dano ambiental. É uma casa de madeira, um barraco, que estava no meio da mata protegida, em tese, agora destruída. A investigação vai responder pelos crimes de supressão de vegetação nativa e construção em solo não edificado. As penas podem chegar a cinco anos, além de multa. A gente sabe que a lei no Brasil está em vigor, mas é difícil de ser cumprida. Em todo caso, parabéns ao Ibama e à Polícia Federal por mais essa ação, que inibe, ou pelo menos ajuda a inibir, novas ações ilegais no meio de áreas de preservação permanente.